Bom dia a todas e a todos, é um prazer enorme voltar aqui a esta casa, que é a minha casa, desde sempre, e vai ser em breve de novo também a casa onde vamos dar as nossas aulas no próximo semestre, em que as nossas atividades seguirão. Eu queria, antes de tudo, agradecer à minha querida amiga e à diretora da Faculdade de Economia pelas palavras gentis que me dirigiu e queria, naturalmente, agradecer a todo o pessoal do SES que os investigadores e as investigadoras que tão dedicadamente organizaram este colóquio. Portanto, a todos o meu obrigado e realmente sinto-me como diretor científico do SES, sinto-me bastante feliz por estarmos aqui, exatamente nesta altura, para um colóquio sobre este tema. E como sabéis, no final, no princípio do século XX, a Europa, territorialmente, dominava cerca de 90% do mundo. A Europa era enorme naquela altura, do ponto de vista geopolítico. E foi nesse contexto que ocorreu a Revolução Russa. Hoje a Europa é um canto do mundo. A Europa encolheu, o mundo expandiu-se e, portanto, estamos num mundo totalmente diferente daquele que foi o mundo da Revolução Russa. Isto deve ser a primeira nota que nos deve, de alguma maneira, alertar para o modo de assinalar esta data, este evento, este acontecimento que realmente abalou o mundo, não 10 dias, mas 100 anos, como disse o Miguel Cardena. E, portanto, é este contexto em que a gente se encontra e é neste contexto que nós vamos trabalhar. E vedas, imediatamente, como nós damos conta dessa grande transformação do mundo, que era o mundo europeu, hoje não é, o mundo não é de maneira nenhuma europeu, é um mundo muito mais amplo, são os nossos convidados que nós escolhemos. Foi, obviamente, com uma perspectiva epistemológica e teórica que está por detrás dos nossos convidados que vêm da Índia, vêm da Guatemala, vêm da Etiópia, vêm, enfim, da Espanha, vêm de todos os continentes, para mostrarmos que realmente o mundo hoje é amplo. É muito mais amplo do que aquele que a própria Revolução Russa procurou. Ela abalou um mundo, mas o nosso mundo hoje é muito distinto desse mundo da Revolução Russa e é isso que nós queremos, efetivamente, assinalar e dar contágio. Bem, se é verdade, como afirmava Marx, que em cada época as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, parece que hoje o pensamento dominante é que a Revolução Russa foi um fracasso. E, portanto, a pergunta que nos devemos pôr de imediato é de saber se esse é um pensamento das classes dominantes ou se é um pensamento partilhado pelas classes dominadas, assumindo que há dominantes e dominantes. E esta é a primeira questão que se deve pôr. Se é um pensamento da classe dominante, então o que é que as classes dominadas pensam a respeito da Revolução Russa? Se o pensamento dominante é que foi um fracasso, será que as classes dominantes pensam que foi um êxito? Se é um pensamento partilhado pelas classes dominantes, é um pensamento hegemónico partilhado pelas classes dominantes e dominadas, então realmente o que é que teria sido um êxito se realmente a Revolução Russa foi um fracasso? Eu acho que estas questões são as questões que nos devem, de alguma maneira, começar por fazer pensar se realmente o sentido com que nós assinalamos esta data é um sentido que nós não somos, não estamos preocupados nenhuma em fazer história ou arqueologia do último século, estamos aqui interessados para dar conta do nosso presente e do nosso futuro e, portanto, em que medida é que este acontecimento é para nós um êxito, um fracasso? Ou talvez estas duas categorias não sejam as categorias que são as adequadas para o caracterizar? Talvez sejam outras. Por exemplo, é parte do nosso passado? Bem, mas isto também não chega. É parte do nosso passado como ruína ou é parte do nosso passado como património? Para ser as duas coisas. É parte do nosso futuro como um sonho ou como pesadelo? Há aqui realmente uma série de perguntas que nos devem fazer pensar um pouco sobre o modo como assinalar esta data. Mas há uma coisa que talvez ninguém dispute, é que há algo de inaugurá-la na Revolução Russa. Há algo de um começo. Bom ou não vamos agora ver. Há um começo. Há algo de inaugurá-la. O que é que é de inaugurá-la aí? É que pela primeira vez, se nos contarmos os breves meses em que em 1871 a Comuna de Paris, as classes, o San Quirote, as classes oprimidas, as classes populares tomaram o poder em Paris, se nos contarmos esse breve período, foi a primeira vez que, por um período longo, as classes oprimidas, os camponeses, os operários, assumem o poder em ruptura com as classes dominantes e propõem uma alternativa ao capitalismo. Boa ou má não interessa. É a primeira vez que surge uma alternativa real, digamos assim. Isto, em meu entender, é talvez aquilo que mais característico e mais importante e talvez a razão pela qual nós estamos aqui, no princípio do século XXI, a assinalar este centenário. E talvez seja interessante ver, como nota de Roda Pé, que estes anos são anos, no princípio do século XXI, que nós estamos a assinalar centenários, ou cinquentenários. Quer dizer que nós estamos a olhar para uma herança do passado e temos pouco para o futuro para oferecer. Veja, este ano também foi o ano em que celebraram os 150 anos da publicação do primeiro volume do Capital, 1867. No próximo ano, são os 50 anos do movimento estudantil de 1968. Também são, é o centenário do movimento dos estudantes da Universidade de Córdoba, que foi um movimento extraordinário e que nós vamos celebrar no âmbito da classe, ao que o SESP pertence. Em 2018, toda uma série de eventos que vamos terminar em Buenos Aires, com o Fórum Mundial do Pensamento Crítico e com um grande congresso sobre as universidades populares, exatamente a partir daquela energia que os estudantes da Córdova, a Universidade de Córdoba, não da de Espanha, mas da Argentina, fizeram uma revolução, um novo modelo sobre a responsabilidade social da universidade. Todos estamos a assinalar várias coisas. Para quê? Para ganharmos energias? Para darmos conta de um passado que, quizá, terá saído mais rico que o nosso presente ou que o nosso futuro? Ou para mostrarmos que somos diferentes e melhores em relação a tudo aquilo que se passou? Eu penso que há aqui uma grande mistura de sentimentos e que, acima de tudo, talvez hoje, em que é tão difícil, vejam o último painel, que é esta ideia, é tão difícil imaginar que o capitalismo não tenha fim, como imaginar que ele nunca terá fim. Isto é, ela tem que ter um fim, porque é algo histórico. Esta dificuldade de uma alternativa é extremamente complicada no nosso tempo, neste momento, não é? E a Revolução Russa, o que significou foi uma alternativa, uma alternativa real. E a ideia de que hoje não temos uma alternativa, talvez seja aquilo que nos move mais a voltar a este grande acontecimento, para tentarmos fazer uma análise sobre isso. O que é uma alternativa real? É uma alternativa que não está nos livros, não está nos partidos, não está em proclamações, mas está na vida política real, na vida prática real das pessoas. Para o bem e para o mal. E ela criou um pânico generalizado. Quando há uma alternativa real, há pânico. As classes dominantes reagem com pânico. O pânico que se apoderou das classes dominantes na Europa, com a Revolução Russa, é algo que é hoje difícil imaginar. Como é que esse pânico, talvez não seja tão difícil, quando vemos as intervenções imperialistas, hoje na América Latina e em muitos lugares. Isto é, o pânico que haja uma transformação, uma alternativa, leva a uma reação violenta. E essas reações foram de dois tipos. Ou foram repressivas. A Revolução Russa foi, obviamente, objeto de uma grande agressão a seguir com a Guerra Civil. E, portanto, nós chegamos a haver cerca de 22 exércitos a lutar para conter a Revolução Russa, exatamente ainda no final da Primeira Guerra Mundial e o que se seguiu depois de 1917. Portanto, a ideia de que era preciso conter a Revolução Russa e, portanto, era preciso reprimi-la. Aliás, alguns dos revolucionários fora da Revolução Russa, que mais lutavam pela ideia revolucionária, recordo aqui a Rosa Luxemburgo e o Karl Liebknecht, acabaram por ser assassinados, exatamente porque era preciso por fim a ideia da Revolução. Lloyd George, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, em 1919, dizer que a Europa está dominada por uma produção revolucionária de lés a lés. Por toda a parte, a ordem económica, política e social é posta em causa pelas classes populares. E dizer que se enviarmos trópias para a Rússia, porque era esse o objetivo, nesta altura, destes governos, nós corremos o risco de a Inglaterra se tornar bolchevique e de termos sovietes em Londres. Portanto, esta é a ideia do pânico, de que ela podia realmente estar a extrair a todo o mundo. E Woodrow Wilson faz o mesmo, quando diz que nós temos que avançar a democracia económica nos Estados Unidos, se não queremos que esta ameaça socialista se instale aqui no nosso país. As greves eram muitas, nesta altura, quer nos Estados Unidos, quer por toda a Europa. Mas essas medidas de contenção não foram simplesmente medidas repressivas. Foram também concessões que se fizeram. Ou seja, uma alternativa real suscita estes dois tipos, ou pelo menos historicamente suscita estes dois tipos. Repressão, mas também concessões. Por exemplo, na Bélgica, em 1918, é só em 1918 que os operários conseguem as oito horas, o horário de trabalho das oito horas por dia, como horário de trabalho. É uma, obviamente, uma coisa nova pela qual que tinham a lutar há muito tempo. E só em 1919 é que os operários belgas, todos os cidadãos belgas homens, obviamente, naquela altura, conseguem a sufragia universal. E todas estas concessões são concessões que são entendidas como concessões para travar esta ameaça socialista que se tinha gerado, para surpresa de muitos, num país relativamente atrasado da Europa. Portanto, eu penso que hoje, pelo menos se nós queremos imaginar que quando houver uma alternativa real, certamente haverá cânico, e certamente haverá também medidas repressivas e concessões, e se calhar o contexto é que vai decidir quais são aquelas que vão ser postas em prática. A menos que a gente pense que as alternativas agora não são deste tipo dramático, que foram aquelas que significaram a Revolução Russa. Mas o carácter inaugural da Revolução Russa também está nisto, é que ela levantou uma série de problemas que não resolveu, em meu entender, mas levantou, e esses problemas ficaram connosco. Portanto, eu penso que há algo de, não digo de incumprido, mas de problemáticas, eu vou dar uma série de exemplos, de os problemas com os quais nós nos debatemos hoje, e que não tinham a mesma acuidade, não tinham a mesma formulação, antes da Revolução Russa. O primeiro, quiçá, é exatamente o que é uma Revolução. Para muitos, na altura, a verdadeira Revolução tinha sido a Revolução de Fevereiro. A Revolução de Outubro foi um golpe. Lembram-se, os mais velhos aqui, que também em Portugal, se discutia um tempo, se a Revolução de 25 de Abril tinha sido um golpe, ou se tinha sido uma Revolução. É sempre assim. E, portanto, quando é que ela começou? Em Outubro? Em Fevereiro? Quando é que terminou? Quando o Lênin decide suspender, anular ou eliminar a Assembleia Constituinte em Janeiro de 2018, ou quando o Stalin chegou ao poder, ou quando são os grandes processos de Moscou, em 1936 em 1939, ou quando cai o muro de Berlê, ou quando Boris Yeltsin faz um golpe em 1991, quando acaba? Quando começa? Quando acaba? E o que é? Em que consiste? Eu penso que esta ideia de que o que é uma Revolução e como se distingue de outras coisas que o não são, certamente é um tema que continua hoje aí. Tanto assim que nós não nos livramos desta ambiguidade do conceito de Revolução. Ainda no princípio do século XXI, nós tivemos três governos eleitos democraticamente que se consideravam revolucionários. A Revolução Bolivariana da Venezuela, a Revolução Cidadã do Equador, a Revolução Comunitária da Bolívia. Portanto, há aqui, estes termos estão connosco. A segunda, um dos, um dos, um dos, o segundo tema, eu diria, é o que é o socialismo. Eu acho que havia uma grande discussão em toda a Europa sobre o que é o socialismo. Mas era uma teoria, havia práticas, digamos, de comunidades utópicas, mas não havia esta ideia de um socialismo a uma escala internacional ou eventualmente global. Porque a ideia era que, para a Revolução Russa, no seu tempo original, até que Stalin viesse com a ideia do socialismo num só país, era a ideia que seria uma revolução global. E é por isso que ela avalou o mundo e suscitou todas as esperanças em todo o mundo. O que é o socialismo? De alguma maneira, esta ideia da Revolução Russa marcou, para o bem e para o mal, a ideia do socialismo. E daí em diante de praticamente todas as definições, conceitos de socialismo, é por contraposição à Revolução Russa. É tendo como referência a Revolução Russa. Um terceiro tema, que continua connosco, com muito forte, é a relação entre maiorias e minorias. Os bolcheviques eram uma minoria ou uma maioria? Os operários eram uma maioria ou uma minoria? Claro, que eram uma minoria, os operários, naquela altura, na Rússia. Os bolcheviques, até 1917, tinham uns poucos milhares de militantes, num país imenso. E no entanto, entre fevereiro e abril, o Partido Bolchevique passa de uns poucos milhares a 100 mil militantes. E em outubro já tem 200 ou 300 mil. O que é uma maioria e o que é uma minoria? O que são as vanguardas? Outro conceito que ficou para sempre, exatamente devido a esta relação entre minorias e maiorias. Porque realmente Leren tem muito cuidado quando fala que, no fundo, isto é uma revolução de soldados, camponeses e operários. Exatamente por essa razão. O quarto tema que ficou connosco desde então é o conceito de partido político. O que é um partido político? Como se organiza um partido político? Que tipo de partido político? Já havia, obviamente, mas há aqui um partido político de tipo novo. Esse partido político, inclusivamente, vai criar um conceito que é extremamente complicado, mas que na altura é aceito sem problema, são os revolucionários profissionais. Os militantes do Partido Comunista, que na altura não se chamava Partido Comunista, e quando Lenin propôs a primeira vez que se passasse a chamar Partido Comunista, só houve um voto a favor da mudança do nome do partido de Bolchevique para Comunista, e esse voto único só foi o Lenin. Portanto, para ver-nos como as coisas evoluiu, não é verdade? Esse partido, realmente, é um partido de tipo novo. A ideia do centralismo democrático, etc. Por aí, por aí, por aí. Um quarto tema é, ou um quinto tema, eu diria, o papel do Estado na transformação social. Também é outro tema que ficou connosco para sempre, e que aqui se vai afirmar com uma pujança enorme, se a vermos as teorias económicas que vinham a ser dominantes na Europa naquele período, o papel do Estado numa transformação socialista acaba, por aí, por dominar o debate a partir de então. Um sexto tema, que eu já referi, portanto, não tenho que detalhar, é como se comportam as classes dominantes para uma alternativa real. Como é que elas reagem? Se elas se declaram democráticas, reagem democraticamente? Ou, pelo contrário, esquecem a democracia e reagem da maneira que a considerarem mais eficaz? Esta questão tem hoje uma atualidade muito superior àquela que podemos imaginar. Por aquilo que nós estamos a ver no mundo, e particularmente na América Latina. Um sétimo tema é que a Revolução Russa veio mostrar que o eurocentrismo era mais amplo do que o que se pensava. Isto é, a Revolução Russa é um fenómeno eurocêntrico, de alguma maneira, a concepção que está por detrás, e aliás, que vem do próprio Marx, de alguma maneira, a relação entre Marx e a Revolução Russa seria outro tema, obviamente. Porque dava a impressão que se o Marx estivesse a observar aquelas coisas devia tomar uma distância imediata em relação ao que estava a passar, a muitas coisas. Mas mostra que, afinal, o eurocentrismo tem uma versão capitalista, liberal, e uma versão socialista. Diferente. Partilham muitas ideias acerca da relação da sociedade com a natureza, acerca do progresso, acerca do papel da ciência, mas é muito diferente daquilo que estava instalado. Portanto, o eurocentrismo mostra uma ductilidade e uma complexidade, muito. O oitavo problema é a questão do sujeito histórico. Quem é o sujeito histórico? Aqueles que ouvem muitas vezes ou leem os meus textos, certamente já viram muitas vezes que o meu afirmo que sujeito histórico é que ele faz história. Mas naquela altura não era assim. Era preciso saber quem era realmente o sujeito histórico. Claro, só para a área. Todos já conhecem as minhas aulas sobre o Hugo Carlos Mariátegui, do Peru, e a maneira como ele foi repreendido quando pensou que os indígenas da América Latina podiam ter um papel progressista na transformação da sociedade. Porque a ideia era que os indígenas, para o como interno, eram, obviamente, um resíduo histórico que deviam ser destruído e eliminado. Não é por acaso que uma das nossas convidadas é a minha querida amiga Iglesias de Sul de Sul, indígena da Guatemala. Um outro problema, o número não interessa já, deve ser o nome por aí, é o papel das ideologias na transformação social. Qual é o papel da ideologia? O que é a ideologia, para começar? Mas qual é o papel destas ideias, que governam o mundo, que fazem avançar o mundo? Um décimo problema, que continua connosco, era como é que se define a dominação nas sociedades capitalistas. Será que as sociedades capitalistas só são dominadas por uma forma de opressão chamada capitalismo, ou há outras formas de dominação muito importantes, que não aparecem muito na Revolução Russa, mas que de todo modo tiveram que ser postas. Sobretudo quando a gente vê o papel das mulheres em Petrogrado, quando a Revolução é que logo mesmo, já em Fevereiro, o papel das mulheres é absolutamente extraordinário. Foram elas que foram realmente a vanguarda, se quisermos, da Revolução Russa, e nunca foram reconhecidas como doutor. Um outro problema ainda que está connosco, que também foi levantado exatamente pela Revolução Russa, é as diferentes democracias. Há só uma democracia liberal, ou uma democracia popular, democracia direta, porquê? Porque desde o início há uma tensão, aliás vinha já a ver de 1905, mas depois ela condensa-se, há uma tensão entre o poder soviético, poder popular, os sovietes, os conselhos, soldados, de camporetes, de operários, e o poder estatal. Portanto, há uma estrutura de poder dual, poder paralelo, o poder dos sovietes e o poder do Estado. Qual é esta relação? Ambos procuram uma democracia, em Fevereiro, claramente, mas a democracia dos sovietes é muito diferente da democracia do Estado russo naquela altura, a partir de Fevereiro. Portanto, como é que se posicionam estas duas formas da democracia? Dois temas, bem ainda, que não podemos deixar de referir. Um é que está o nacional, o nacionalismo. Porque, afinal, a Rússia era um império. Como lidar com as nacionalidades dentro do império? Lembremos que, em 1913, Lênin tinha pedido a Stalin que fosse estudar a questão nacional, com quem? Os austro-marxistas, que eram os únicos marxistas que sabiam alguma coisa de nacionalismo, porque estavam no império austro-húngaro. E o Stalin foi para Viena estudar a questão nacional. Acontece que o Stalin não falava alemão, ele não conhecia alemão. De maneira que era um problema para um revolucionário russo estar em Viena a estudar a questão nacional sem conhecer o alemão. Bem, quem o ajudou, foram um senhor que ele mais tarde assassinaria, que foi o Bukharen, que estava lá e que sabia alemão, e foi ele que o foi ensinando o suficiente para ele aprender a questão nacional. E, realmente, foi o único texto que Stalin escreveu foi sobre a questão nacional. É verdade. Finalmente, uma questão, talvez a mais perturbadora. Toda a violência é terrorismo? Qual é a diferença entre violência revolucionária e terrorismo? Praticamente, hoje, não se aceita que haja uma diferença. Naquela altura, essa diferença era absolutamente radical. Os bolchevicos estavam a favor da violência revolucionária, mas eram contrários ao terrorismo populista do movimento populista russo, dos naródricos, que era assim que se chamavam, que eram os populistas que vinham de uma extração camponesa, basicamente. Portanto, estes são os grandes temas que, claro, que há um outro final que também nos interessa a nós, como sociólogos, como cientistas sociais, é que parece que numa revolução é tudo planeado, quando é tudo contingente. Se analisarmos em detalhe o que se passou depois daquele período, é tudo produto do acaso, da contingência, de umas coisas que surgiram, depois outras, e não se previa muito bem, e nem era preciso saber decidir, e não era fácil decidir naquela altura, e, portanto, houve muita improvisação no meio de tudo isto. Bem, dito isto, há dois temas que eu gostaria de analisar um pouco convosco hoje aqui, e que são temas que nos interessam hoje, por serem muito atuais, que é no plano da teoria, e no plano político, é bom entender, ou pelo menos são aqueles que eu gostaria de tratar aqui convosco. O primeiro é no plano analítico que nós temos que fazer o caminho inverso de Gramsci. Gramsci, como sabe, o António Gramsci, um grande intelectual marxista do início do século XX, ao ver a Revolução Russa, a Revolução Russa num país atrasado, num país menos desenvolvido da Europa, uma grande surpresa, uma grande, de alguma maneira, até uma certa ambiguidade em relação à teoria marxista, porque não era aí que a Revolução devia ter ocorrido. Ele acha que, sim, na Revolução Russa houve essa possibilidade, etc., mas no Ocidente será diferente. Não vou entrar nos detalhes das distinções do Gramsci, entre a guerra de movimento e a guerra de posição, mas há uma coisa fundamental que todos conhecem, que é o conceito de hegemonia. O conceito de hegemonia é desenvolvido pelo Gramsci para dizer que nós não podíamos entender a dominação nas sociedades ocidentais se não analisássemos com cuidado o modo como essas ideias se filtram para as classes populares, para aqueles que são prejudicados, efetivamente, por essas ideias, mas que consideram suas e que, afinal, até as adotam, apesar de serem um tiro no pé, apesar de serem prejudiciais, elas são hegemónicas, nesse sentido. Esse conceito é fundamental e, portanto, ele dizia não basta analisar a dominação, é preciso analisar a hegemonia. Eu acho que hoje, no início do século XXI, nós precisamos de fazer a trajetória inversa de Gramsci, da hegemonia para a dominação. Eu acho que a dominação hoje é cada vez mais invisível. Ela é tão permanente que é invisível. E, portanto, é tão difícil hoje, no pensamento crítico, definir o que é a dominação. Precisamente por esta razão. Porque o capitalismo não é o modo de produção hoje, é o modo de vida. E, portanto, o inimigo somos nós. partilhamos esse modo de vida. Se pusermos em causa o capitalismo, estamos a pôr em causa a maneira como nós nos vestimos, como vamos ao supermercado, como andamos na rua, como usamos os nossos automóveis, etc. É um modo de vida. Portanto, de alguma maneira, o poder tem uma grande, não só uma grande presença. Eu tenho usado alguns textos, conhecem o meu conceito de dronificação de poder. O poder é um drone que não tem medo, digamos assim, dos seus adversários, dá lá a sua superioridade tecnológica e é um modo de vida, é um drone que está dentro de nós, de alguma maneira. Portanto, nós temos que voltar a ver quem é que nos domina e como é que nos domina. Esse tema é um tema que eu tenho tratado bastante nos meus trabalhos e, como sabem, do grupo que eu tenho vindo a construir e que aqui no âmbito do SES, e que é partilhado por muitos, em que nós chamamos as epistemologias do Sul, nós temos vindo a definir e a trabalhar para definir qual é a caracterização da dominação hoje. E essa dominação é caracterizada por três grandes formas de opressão e de dominação, que é o capitalismo, o colonialismo e o patriarcado. E, portanto, as nossas sociedades não se entendem se nós não entendermos que elas estão sempre presentes, que o colonialismo não terminou. O colonialismo mudou de nome com as independências, mas não terminou. É por isso que talvez nem usemos o conceito de colonialidade, porque pensamos que é mesmo o colonialismo sob outras formas e, obviamente, o patriarcado também continua a ser a opção das mulheres como uma grande dominação e das orientações sexuais. O heteropatriarcado, talvez fosse a maneira mais rigorosa de dizer como forma de dominação e não apenas patriarcado. Portanto, estas três articulam-se e são parte de um grande conjunto sem os quais nós não entendemos as sociedades contemporâneas. Claro que isto obriga a um grande trabalho de saber, mas afinal, quem é que está primeiro? Qual é a mais importante? São sempre todas igualmente importantes. Para nós é fundamental ver esta articulação, porque o que nós vemos é que a dominação em termos políticos à direita está sempre unida e as classes dominadas ou os seus representantes, ou seja, à esquerda, está sempre desunida. Uns lutam contra o capitalismo, outros contra o colonialismo, outros contra o patriarcado, mas separados. É preciso unir, por isso é preciso teorizar as articulações entre as diferentes. Isto, obviamente, é ir para além de Marx, mas irmos de uma maneira marxista para além de Marx, se quiser. Se eu estivesse aqui, talvez até concordasse. Não sei. mas também não me interessa muito contra a franquia. Mas, o segundo ponto é sobre o qual eu queria dedicar um pouco mais de atenção é, já uma questão de política, de ação política, não é tanto o diagnóstico, esta inversão da hegemonia para a dominação, é, realmente, quais são os meios de ação política no nosso tempo. Eu penso que a Revolução Russa nos mostrou, tragicamente, uma dicotomia que continuou connosco até hoje e que sofremos hoje muitas consequências de uma ausência brutal dessa dicotomia. Ela hoje está presente pela ausência e não pela presença. Essa dicotomia é a dicotomia de Revolução e Democracia. É a grande dicotomia que vai ser um grande campo de debate a partir de 1960. A Revolução é uma tomada de poder não violenta. Morreram seis pessoas no dia da tomada de poder do Palácio de Inverno. Morreram muitas outras depois, durante a Guerra Civil. Obviamente, milhões, como sabemos. Mas naquela altura não foi violenta. Mas foi uma ruptura, obviamente, uma ordem política para instalar uma democracia popular dos sovietes. e esta tensão entre uma ruptura e um trabalho democrático, que a democracia tem, obviamente, um paradigma dominante, que é o paradigma da democracia liberal, dos partidos, das eleições, do respeito pelas maiorias, de checks and balances para as minorias, etc. como é que se vai articular a revolução e a democracia? Eu penso que esta tensão estava no início muito forte. E a ideia é a minha convicção da leitura dos textos e dos documentos que têm vindo hoje disponíveis que realmente há aqui uma tentativa de tentar uma democracia revolucionária ou uma revolução democrática, digamos assim. Mas a certa altura há uma tensão e há uma ruptura. A revolução cria uma identidade própria e por oposição a ela a ideia da democracia. E cria-se um abismo entre uma ação política revolucionária e uma ação política democrática. E esse abismo esteve connosco no século XX e continua connosco hoje de uma ou de outra forma. Quando é que essa estrutura se dá? Se calhar dá-se no início de Janeiro quando os bolsobicos que não tinham a maioria na Assembleia Constituinte decidem anular fechar a Assembleia Constituinte. Pode ter sido antes, pode ter sido depois, não interessa os historiadores divergem muito a respeito desta questão. No entanto, esta distinção é meu entender e portanto é uma posição pessoal, obviamente, minha consensão com a análise dos textos e aquilo que me interessa teoricamente é que essa separação foi fatal. quando se separa o modelo revolucionário do modelo democrático. Foi fatal e é talvez o grande custo da revolução russa foi que essa separação se desse. Quem é que viu melhor nessa altura a fatalidade desta distinção e o perigo que ela constituiu? Uma grande revolucionária. Rosa Luxemburgo. Rosa escreveu não sabem até a data em que ela escreveu. Ela foi assassinada em 1921 mas foi pouco tempo antes ela escreveu um texto sobre a revolução russa e esse texto é um texto absolutamente notável porque ela era uma mulher revolucionária aliás da extrema esquerda revolucionária se quiser de movimento de Spartacus alemão que não podia com os sociais democratas que viam e que eram quem vai assassinar pouco tempo depois e que é segundo ela Karl Kautz que estaria nessa conta ela é uma revolucionária mas é uma democrata radical e não gosta de ver o que se está a ver na revolução russa e escreve um artigo extremamente corajoso que não foi publicado na altura que foi publicado truncadamente porque o revolucionário não queria que se conhecesse a totalidade do texto e só muito mais tarde é que vamos ter a versão integral deste texto e curiosamente ela surge primeiro em inglês do que propriamente em alemão e este texto é um texto notável porque ela diz uma coisa fundamental que é a ideia de que a ruptura revolucionária de outubro foi feita para criar uma democracia à séria uma democracia das maiorias porque a democracia da Rússia naquela altura era uma democracia das classes dominantes as classes dominadas as classes populares não participavam na vida democrática e portanto o objetivo da revolução foi criar a democracia e ela via que pelo andar da carruagem isso não estava a realizar e diz uma coisa fundamental que realmente é preciso que a gente retenha é que a liberdade é fundamental em qualquer processo de aprofundamento democrático e que a liberdade é muito importante sobretudo para aqueles que não pensam como nós porque se a liberdade apenas existir para aqueles que pensam como nós ela não é liberdade ela diz isto a liberdade para os apoiantes do governo ou só para os membros de um partido independentemente do número deles não é a liberdade a liberdade é sempre e exclusivamente a dos que pensam diferentemente de nós mas que isto é notável para uma revolucionária que nesta altura está a ver que efetivamente começa a haver repressão dentro do partido dentro do movimento revolucionário contra todos aqueles que pensam de maneira diferente e evocam-se muitas relações mas não a convençam e diz exatamente algo a seguir que é extraordinário em meu entender para se mostrar como muito cedo quando se diz que revolucionários eram todos uns loucos etc não estavam com grande análise com grande complexidade de analisar o que estava a passar eu não vos vou dizer mas ela praticamente ela anuncia tudo aquilo que se vai passar nos anos seguintes na Rússia naquela altura ela diz que se realmente os sovietes não tiverem a liberdade de expressão a liberdade de formulação política elas vão começar a morrer vão começar exatamente a destruir como aconteceu efetivamente e portanto a vida pública deixe-me ler em inglês dá aqui uma única mal pelo menos esta parte sai em inglês public life propôs revolutions esta separação foi brotar portanto o que é que eu vos proponho na parte final da minha palestra é isto é que nós começámos o século XX com dois grandes modelos de transformação social a revolução e a democracia totalmente separados e iniciamos o século XXI sem nenhum deles a revolução não está na agenda e a democracia foi sequestrada por antidemocratas em grande parte dos países do mundo hoje a democracia é um instrumento de imperialismo só está dominada e só podem ter a palavra os bilionários como nós estamos a ver que chegam ao poder sejam Macri sejam Trump sejam o que seja o meu colega Colin Krautsch inclusivamente cunhou a palavra do pós-democracia que nós já não estamos propriamente em democracia mas é em pós-democracia porque a democracia passou a ser um espetáculo político em que os marqueteiros como dizem os brasileiros os técnicos de marketing e não os políticos decidem os debates e decidem o que deve ser e o que não deve ser discutido e finalmente esta pós-democracia não existe sem a pós-verdade outro conceito que lançámos o mundo vê em 2016 que o dicionário de Oxford considera que foi a palavra do ano de 2016 é a palavra pós-verdade foi a mais utilizada foi a que explodiu há uns anos antes tinha sido globalização agora é pós-verdade nestas condições eu penso que a democracia tem vindo a ser esvaziada de conteúdo e que as instituições democráticas estão no lugar mas não estão a desempenhar o papel para o qual foram criadas portanto nós estamos num tempo de possibilidades desfiguradas eu acho que as nossas transições hoje o pensamento crítico estudou muitas transições por exemplo do feudalismo para o capitalismo do capitalismo para o socialismo há centenas de livros sobre isto e a transição do socialismo para o capitalismo e a transição da democracia para a ditadura estaremos nós numa transição deste tipo ditaduras de outro tipo de democracias de outro tipo e depois há as transições infinitas nas quais nós demos tanta atenção e que sendo infinitas são uma fraude do subdesenvolvimento para o desenvolvimento é uma das mais fraudulentas transições de todo este século XXI do colonialismo para o pós-colonialismo do patriarcado para o pós-patriarcado portanto há transições que parece que não transitam isto deve-nos fazer pensar dessas desfigurações e essas desfigurações têm dois conteúdos duas ideias que me parecem muito importantes e que são hoje os centrais na minha teoria democrática que é esta é que a democracia é um democracia no sentido geral do termo no sentido profundo do termo além da participação popular soberania a democracia é um sistema que cria processos certos para resultados incertos processos eleitorais constituição de partidos leis etc para que os resultados sejam incertos hoje ganho eu amanhã ganhas tu ganho o partido A ganho o partido B processos certos para resultados incertos o que é a desfiguração democrática hoje é que os processos são incertos para que os resultados sejam certos ou seja quem domina a democracia hoje o dinheiro sobretudo está a tornar os processos incertos os processos eleitorais a escolha de candidatos a escolha dos temas para os resultados serem certos isto é querem ganhar aquele querem que aquele ganhe e aquele ganha processos incertos resultados certos isto é desfiguração da democracia o segundo fator que a desfigura é o que eu chamo de duplo constitucionalismo nós temos as constituições nacionais obviamente muitas delas os honram pela sua qualidade os seus direitos que nos consagram os deveres também nos consagram mas há um constitucionalismo global superior a elas são os tratados de livre comércio são as condicionalidades das multinacionais são os tribunais arbitrários são todas aquelas outras mundo que cria as condicionalidades Portugal ainda recentemente teve a troika que estão por cima da constituição e a submerta portanto há um constitucionalismo global e um constitucionalismo nacional isto em meu entender é também jurídico ou politicamente problemático portanto qual é em meu entender o que é que nós devemos começar a pensar é que realmente o que foi fatal ao longo do século XX foi a separação total entre revolução e democracia o que é que seria necessário voltar a unir hoje a proposta que vos faço hoje é essa nós precisamos de revolucionar a democracia e de democratizar a revolução é a minha proposta digamos assim se quiseres não é uma lição da revolução mas é uma leitura do nosso tempo se nós quisermos defender de uma iminente conquista fascista sob outras formas do poder em muitos países a Europa não está sequer fora disso ainda agora venho da América Latina e vejo isso com grande força neste momento a África também portanto nós precisamos de democratizar a revolução e precisamos de revolucionar a democracia muito brevemente o que é que significa cada uma destas coisas democratizar a revolução significa meia dúzia de coisas é muito fácil de dizer mas obviamente na prática seria extremamente difícil mas é isto que eu entendo primeiro os fins não justificam os meios não se pode construir democracia se os meios não forem democráticos o que é que isso significa para a posição política segundo são possíveis roturas e por vezes são necessárias roturas Portugal em 74 mostrou exatamente isso mas as roturas só fazem sentido se destinar a aprofundar a democracia e desde o início devem ser vistas como tal ainda agora nestes dias temos o Zimbábue quando se fazer uma rotura qual é o objetivo da rotura? é aprofundar a democracia do Zimbábue como os nossos amigos zimbabuenos querem e com os quais muito trabalhamos ainda realizámos uma oficina da Universidade Popular de Desenvolvimentos Sociais no ano passado em Arara muitos dos nossos amigos estão aí na luta será para isso que se vai conseguir? é só isso terceira ideia não há uma concepção única de emancipação ou de libertação há múltiplas concepções eu tenho-vos dito muitas vezes que uma das coisas que mais me impactou no meu trabalho ao longo destes últimos anos foi estar com líderes indígenas na América Latina que ao falar-lhes do que é o socialismo eles respondiam sempre o socialismo é mais uma armadilha branca porque a esquerda latino-americana sempre foi muito racista e portanto tem outros conceitos e daí o nosso trabalho com o suma causa com o bem-viver outras concepções de emancipação e de libertação aliás as duas palavras não são idênticas e portanto convém também fazer aí portanto se a dominação é polifacética capitalismo colonismo patriarcado nós temos que ver que a própria emancipação tem que refletir essa complexidade e portanto não pode haver um comando central um partido ou quem seja que me diga esta é a única forma de emancipação correta ela tem que ser propriamente um trabalho intercultural inclusivamente de libertação e de emancipação quarto lugar a luta de classes é muito importante eu acho que é um erro enorme que o pensamento político e a esquerda tenham esquecido da luta de classes nos últimos 30 40 anos agora a luta de classes é uma luta entre outras é uma luta importante mas a luta contra o racismo é igualmente importante a luta contra o patriarcado é igualmente importante e neste momento pode haver outras opressões até religiosas neste momento neste momento a opressão religiosa em alguns países começa a ser também uma grande forma de opressão mas as principais para mim continuam a ser estas três portanto como é que se articulam estas lutas de classes com as lutas antirraciais e antipatriarcais é o outro problema finalmente a democratização da revolução implica uma coisa de que o pensamento político e a esquerda se esqueceram como é que nós devemos polarizar contra o inimigo e despolarizar entre os amigos se virmos bem o pensamento crítico as esquerdas em geral mostraram ao longo do século XX uma maior capacidade de se articularem com a direita do que se articularem com outros partidos ou organizações de esquerda aliás foram franticidas não foi um fascista horrível que matou o Trotsky foi um comunista ferranho um grande artista de morais que todos conhecem os Siqueiros da Rivera digo do México foi quem fez a primeira tentativa foi o Rivera ou o Siqueiros foi o Siqueiros primeira tentativa de assassinato do Trotsky outro comunista não foram fascistas ou seja o dogmatismo e o sectarismo entre as diferentes facções de esquerda do pensamento crítico digamos assim fez com que fosse mais fácil polarizar entre amigos ou entre aqueles que estão do lado ou se dizem ao lado as classes oprimidas e despolarizaram com o inimigo de classe ou o inimigo racial ou o inimigo sexual portanto eu acho que nós temos que reaprender a polarizar com o inimigo e por isso é que é importante saber o que é a dominação e despolarizar entre aqueles que lutam por uma sociedade melhor sabendo que essa sociedade melhor pode ter várias concepções mas também temos que revolucionar a democracia a democracia que nós temos atualmente não é boa nem má é pouca é pouca e portanto nós precisamos de revolucionar como eu tenho dito muitas vezes tenho escrito muitas vezes todos muitos conhecem dos meus alunos que nós vivemos em sociedades politicamente democráticas e socialmente fascistas precisamente porque a grande maioria da população está sujeita ao poder de veto de grupos sociais privilegiados que podem decidir das suas chances de vida sem que isso passe necessariamente para processos democráticos podem ser estados de exceção como estamos a ver por todo o mundo a ser declarados de um momento para o outro alterações à constituição ainda vimos isso em Espanha de repente fachada democrática mas está de exceção na América Latina estamos a assistir isso em África a mesma coisa portanto ir a Índia e falar ontem com o Kamal a mesma coisa que nós estamos a assistir em muitos países portanto nós temos que democratizar a sociedade a democracia não pode ser um sistema político tem que ser um sistema social também e um sistema de convivência e para isso alguns conhecem os meus textos sobre vários espaços de tempo a democracia tem que existir no espaço doméstico no espaço comunitário no espaço da produção no espaço de mercado no espaço da cidadania no espaço mundial e cada destes espaços de tempo exige uma forma diferente da democracia não faz nenhum sentido que a gente só pense que só há uma democracia e uma forma de democracia que é representativa há democracias de todo o tipo há democracias liberativas há democracias participativas há democracias de rotação há democracias por lotaria há muitas formas de democracia que se podem inventar em diferentes escalas para diferentes objetivos para diferentes para diferentes exatamente para diferentes objetivos portanto vários tipos a nossa capacidade da nossa imaginação democrática está truncada precisamente porque ela foi truncada por esta oposição em relação à ideia da revolução a democracia nasce com a ideia de que não é radical porque radical é a revolução a rotura isto truncou a nossa capacidade de imaginação democrática deixámos de imaginar radicalmente todas as possibilidades que a democracia teria ao nível político mesmo eu penso que hoje a democracia representativa tem os dias contados a democracia representativa não se sabe defender dos antidemocratas não podemos esquecer que o Hitler ganhou as eleições em 1933 portanto a democracia representativa é um instrumento do capitalismo se for deixada a si mesmo e portanto a democracia representativa tem que estar sempre complementada com formas de democracia deliberativa e participativa e essas formas têm que existir nos próprios órgãos da democracia representativa isto é os partidos os partidos têm a sua vida contada tal e qual como existem hoje os partidos têm que ser partidos-movimentos de outro tipo ou seja têm que ter a democracia participativa dentro deles quem escolhe os candidatos quem define os programas eleitorais não podem ser cliques eleitorais fechadas têm que ser círculos de cidadãos têm que ser assembleias de cidadãos têm que ser outra coisa eu vejo que há sinais disso na Europa os que conhecem que eu acompanho muito de perto o Podemos na Espanha nós temos em Portugal também algumas emergências está aqui o Bom Carlos Monadero que nos vai falar vem do Brasil estive na ocupação de São Bernardo do campo onde o movimento o movimento vamos está de alguma maneira a articular-se com a resistência à opressão daqueles que querem o direito à moradia portanto talvez dê um partido talvez não dê um partido talvez se articule com outros partidos seja o PT seja o PSO não sabemos só os brasileiros é que entendem estas siglas aqui mas também não interessa neste momento de todo modo é a ideia do partido de movimento só que mesmo isto não chega o grande problema nosso é que em períodos eleitorais são os partidos que contam aos movimentos nós temos que alterar o sistema político para que os cidadãos não sejam obrigados a estarem partidos porque é que é onde estarem partidos se os partidos são partidos ou seja partem portanto é preciso movimentos os partidos e é preciso presenças coletivas e há duas temas que são importantes com os quais eu termino na revolução da democracia a esquerda o pensamento crítico esqueceram-se completamente e os democratas de uma distinção fundamental entre legalidade e legitimidade nem tudo o que é legal é legítimo e aqui é uma distinção que a esquerda tem que aprender e o pensamento crítico tem que saber o pensamento democrático é uma grande distinção que sai bem em inglês sai muito melhor em inglês que em português mas enfim vamos ver a rule of law e a rule by law a rule of law é o primato do direito a rule by law é o primato da lei Hitler era a rule of law mas não era a rule by law era a rule by law mas não era a rule of law a rule of law o primato do direito é o direito que tem muito a coragem nos direitos fundamentais naturais inclusivamente nas grandes declarações de direitos humanos por exemplo podem não estar escritos a constituição inglesa é o melhor exemplo não está escrita sequer rule of law não é rule by law Hitler está no rule by law não no rule of law nós no pensamento crítico democrático confundimos inteiramente rule of law com rule by law primado do direito com primado das leis isto destrói há muita atividade legítima que não é legal porque vos digo o objetivo deste sequestro da democracia é ilegalizar por exemplo o protesto social amanhã quem for para a rua lutar por uma causa ecológica provavelmente é ilegal porque é um atentado ao livre comércio estou a ver há muito trabalho legítimo que pode ser ilegal em meu entender se for pacífico é legítimo mas isso é porque é a melhor opção sou um pacifista não tem nada a fazer é assim a segunda característica é que nós vamos entrar num período a revolucionar a democracia significa isto vamos entrar num período em que a gente tem que estar com um pé nas instituições e um pé fora das instituições a institucionalidade já não chega porque as instituições estão viciadas muitas delas estão sequestradas e portanto nós temos que combinar numa luta democrática a luta institucional e a luta extra-institucional ou seja a luta na rua a luta nas praças a luta insurgente é esta luta que se tem que manter e essa tensão tem que ser assim porque o poder das classes dominantes só cede quando a esta articulação se dá só que ela é muito difícil de fazer e dou-vos também mais um exemplo do meu trabalho e da minha participação política ainda agora 15 dias uma ocupação dos 100 moradias em São Bernardo do Campo 8 mil famílias 20 e tal mil pessoas em barracos de lona que quando eu falo com um dos líderes da comunidade daquele acampamento digamos assim eu pergunto então qual é o nosso problema é guerra qual é a guerra é a guerra dos condomínios que estão à volta que já tentaram matar gente dentro da ocupação nos barracos disse não a nossa guerra é chuva quando vem as chuvas das torrenciais elas destroem o plástico porque os barracos são de plástico então destrói e fica uma terra arrasada vocês olham para o acampamento e parece exatamente um pós-guerra a Síria parece assim uma ideia de Síria depois de uma chuva de torrencial curiosamente o ano passado no Brasil morreu mais gente que morreu na Síria guerra civil óbvia no Brasil hoje em dia pois bem o que é que aconteceu o governador do Estado de São Paulo nunca quis negociar aquela ocupação porque aquela terra aquela propriedade é privada e portanto não se negocia com invasores o que é que eles fizeram uma marcha de 23 quilómetros da ocupação de São Bernardo até à sede do Governo Estadual no dia seguinte estavam a negociar com o governador ou seja um pé na rua e um pé nas instituições forçar por fora das instituições para ganhar a negociação institucional isto é muito concreto pode ser muito teorizado mas é muito concreto porque aqueles que estão a viver estão a viver desta forma portanto eu acho que qualquer análise hoje destes 100 anos que abalaram o mundo e que certamente vão abalar porque continuamos com as formas de opressão e de dominação talvez a melhor maneira de olharmos não como lição mas como experiência que nós não podemos deixar de ler à luz de tudo aquilo que se passou é democratizar a revolução e revolucionar a democracia seria a melhor maneira de continuarmos a tentar produzir as tais alternativas reais porque sem alternativa real a miséria a opressão a exclusão por mais opressiva não gera resistência ao contrário do que muita gente pensou durante muito tempo não é a exclusão que gera resistência é a ideia da esperança e para ter esperança é preciso ter uma alternativa muito obrigado alexis 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 Obrigado.